Muito importante a sua colocação, a Polícia Militar tem trabalhado incessantemente para a redução dos índices criminais e isso tem acontecido. Todos os índices monitorados estão sendo reduzidos, todos, desde homicídio, estupro, todos. Mas nós precisamos trabalhar a redução do medo do crime e o aumento da sensação de segurança. Isso é muito importante, inclusive, porque somos afetados por notícias que às vezes acontecem em outros estados da federação. Com isso, a Polícia Militar investiu agora numa aglutinação do Comando de Policiamento Especializado com o Comando de Aviação Aérea, a segunda fase da Operação Visibilidade. A primeira começa em junho, a Operação Minas Segura começa em janeiro, a Operação Visibilidade em junho, com aumento de viaturas nas ruas, aí de todas as regiões, e agora com a exceção do próprio Comando de Policiamento Especializado e o Comando de Aviação. Então vai ser muito comum os nossos munícipes depararem com helicópteros, com militares da Cavalaria, com militares do Batalhão de Choque, em encontros específicos de grandes corredores. O nosso grande objetivo é continuarmos com o combate sistematizado, uma polícia 4.0 com inserções tecnológicas. Por exemplo, o nosso governador, muito antenado com isso, ele cede um jato, assim como o Poder Judiciário também, e isso tem favorecido dentro desse processo de polícia 4.0, respostas efetivas nas nossas divisas. Isso tem sido muito importante para que nós continuemos com a redução dos índices criminais e agora aumentando a sensação de segurança.